O tema da conferência deste ano é missões-tarefas da igreja até o arrebatamento. Além disso, haverá atrações musicais. Para dar mais informações sobre a conferência, eu converso com o pastor Adeilson Severino da Silva. Pastor, qual o objetivo da conferência? O objetivo da conferência é evangelizar a cidade de Guaranésia, que o povo está faltando com o conhecimento de Jesus Cristo. Então, a conferência pelo oitavo ano em Guaranésia está para falar do evangelho, falar da pessoa de Jesus Cristo, que é o essencial da nossa igreja. Então, nós estamos usando a conferência para levar o evangelho às pessoas que ainda não conhecem Jesus. Bom, e o tema deste ano é as missões-tarefas da igreja até o arrebatamento. O que é o arrebatamento, para quem não sabe o que é isso? O arrebatamento, segundo a Bíblia, é o dia que toda a igreja evangélica, o povo cristão em todo o mundo, aguarda, é o dia que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, a tarefa da igreja justamente é isso, é pregar o evangelho até o arrebatamento, porque depois do arrebatamento não mais terá pessoas para pregar o evangelho. Então, nós temos que correr, porque esse tempo é próximo, e isso que a igreja está fazendo. E essa conferência é aberta ao público em geral, ou somente aos fiéis da Igreja Assembleia de Deus? Não, é aberta a todo o público em geral, a cidade de Guaranesa, a cidade de Guaxupé, Muzambi, enfim, toda a região está sendo convidada, e é um prazer muito grande receber todas as pessoas. E quais as atrações musicais da conferência deste ano? Teremos, como maior atração musical, a cantora conhecida no meio evangélico nacional, Sueli Lima. Teremos outros cantores das cidades que são vizinhas, mas a atração musical maior é a cantora Sueli Lima, que vem da cidade do Paraná, do estado do Paraná. Obrigada pelas informações, pastor. E a conferência acontece nesta sexta, sábado e domingo, a partir das 7 horas da noite, ao lado da Escola Alternativa, em Guaranésia. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sul.